Toda vez que o teu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, teu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo esse amor para um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o teu coração voa mais que avião Dizem que o teu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o teu coração voa mais que avião Dizem que o teu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o teu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando, teu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo este amor para um rapaz Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça Dizem que o teu coração voa mais que avião Dizem que o teu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o teu coração voa mais que avião Dizem que o teu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o teu coração voa mais que avião